A próxima canção é quase um emblema desse trabalho. Justamente essa música se chama Tributo. E é de um compositor muito querido chamado Cleiton Negreiro. E o Dércio gravou essa canção divinamente. Ela tinha que estar aqui não só porque a gente faz esse tributo a ele, mas porque é quase que uma marca dele. Um dos discos de bastante importância. Acho que é do Terra Veito Caminho, não é, Bia? É, Terra Veito Caminho. Desculpa, gente, essa posse que eu ia encantar junto. Desculpa, gente. 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 Amém. 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 Amém.